Olha, se você não foi ainda, vá correndo, porque as lojas do supermercado BH, elas fecham às 21 horas, abrem às 8 da manhã e vão até às 21 horas. Não fez compra ainda? Vá correndo. Você encontra de tudo no supermercado BH, tudo que você possa imaginar. Preço e qualidade é no supermercado BH, tem sempre um pertinho de você. O Atlético vai jogar amanhã, contra o Atlético Paranoense, e está aqui. O Atlético informou que o técnico Jorge Sampaoli, o zagueiro Gabriel e mais 8 profissionais do Departamento de Futebol e Comunicação testaram positivo para o coronavírus. Além do Sampaoli, seis integrantes de sua comissão técnica foram infectados. Carlos Désio, contratado para ser o elo entre os profissionais e o time B. O gerente Gabriel Andreata. O auxiliar Jorge Désio. O preparador físico Pablo Fernandes. O auxiliar de preparação física Marcos Fernandes. O treinador de goleiros Danilo Minucci. É isso mesmo. É isso mesmo. E o analista de desempenho. O homem que ficou com o celular na mão no jogo do Atlético. Frederico Fortes. Tudo infectado. O diretor de comunicação do Atlético, Domênico Bereng, também testou positivo. Sendo o clube, todos aqueles que testaram positivo estão assintomáticos ou com sintomas leves e já se encontram devidamente isolados. Beleza? E pelo Campeonato Mineiro, posso deixar dessa nota? Primeira rodada do Campeonato Mineiro Feminino. O Atlético bateu a América hoje por 1 a 0. E o Cruzeiro passou com a empatinga no último... realizado no último sábado. O gol do Atlético foi marcado pela Lorena. Grande Lorena. Charada da filha. Atlético é o assunto e depois nós vamos falar do Cruzeiro. Eu não sei se o Paulo Eduardo, que é o produtor do programa... Deixa eu usar o álcool aqui. A gente fica mexendo na mesa toda hora. Olha aqui, olha. Teria uma entrevista aí do Rafael Sobbs. Ué, mas vamos falar do Atlético ou do Cruzeiro? Não, não. Na hora que formos falar do Cruzeiro. Isso que eu quero saber. Porque agora é Atlético. O que é que altera essa contaminação com a comissão técnica com relação ao jogo? Muita coisa. Porque não é só em relação ao jogo. Eles estão afastados de todas as atividades do Atlético. Os treinamentos não podem incomodar. Então, muda tudo. Gabriel também, os zagueiros... Também. Também está afastado. Não é titular, é reserva. Tem alguns meninos também da equipe de transição e da base também estão afastados. No total, são 16 casos, se não estou enganado. Que coisa, hein? Então, com relação à comissão técnica, assim, e é em todos os... Setores? Os setores da comissão técnica. Não, da comissão técnica. Da comissão técnica. Justamente o trabalho dele pré-jogo. Antes do jogo, né? Pré-jogo não. Antes. É preparação para o jogo. Ele é intenso. Acho que foi você, o Melano, que estava comentando ontem. Que ele é muito intenso nos trabalhos dele. É sempre assim. Cobra muito. Existe muito e tal. Eu não paro. O Fabiano tem que ir para ganhar a ação se veste. De tanto que ele cobra no meio do campo. Então, assim, esse trabalho do dia a dia dele faz muita diferença para a equipe. Para o resultado de campo. Então, vamos ver como que o atleta se comporta. Talvez nesse próximo jogo não sinta tanto. Mas tem os dois próximos jogos também. Porque são, no mínimo, dez dias. Ah, de isolamento. Para os assintomáticos. De isolamento. Isolamento. Se tiver sintoma, vai para quatorze dias. Vou te dar uma aqui. Pode pintar a Éder Aleixo. Sim, ele estará muito próximo ali. Pode pintar o Éder Aleixo como treinador ali. Ele estará muito próximo. Não é porque ele é direto com o Sampaoli, não? Isso. Ele é auxiliar técnico permanente. Da comissão técnica permanente do clube. Então, pode pintar o bomba. O Éder Aleixo na beira do campo. Uma das opções. Não é? Bom, ele era muito brigador quando julgava. Agora será que é... Não, não. Agora está chorando. Fica aí dando entrevista. Chorando. Quero ser campeão brasileiro e tal. Virou até meme aí. Mas assim, mas é um grande... Foi um grande atleta e é um bom amigo. Bom profissional. Tinha um problema sério com o Iloaveira. Depois nós ficamos muito amigos. Eu gosto muito dele. Agora, você me chamou a atenção para isso aí. Não é só para esse jogo, então? Não. Então, tem aí o isolamento de 14 dias. São 10 dias para os assintomáticos e 14 para qualquer que tiver sintoma. Isso de acordo com o protocolo da CBF. Então, a situação não é muito boa para o Atlético, não. Não, não é. A nível de comando, não, né? Não é de forma alguma. E não... E é uma situação que são 10 dias sem alterar. Não é, não, você melhorou. Não. São 10 dias e acabou. Agora, você vê. E joga, por exemplo, amanhã contra o Atlético Paranaense, que é um adversário difícil, forte. O Atlético Mineiro costuma ter muitas dificuldades contra o Furacão. E no final de semana, o Atlético pega o Ceará lá em Fortaleza. Exato. Não é isso? Então, são... As coisas começam a ficarem, como é que eu diria? Mais difíceis. Mais difíceis. Porque, como é que se diz, nem tudo são flores. É. E há uma preocupação ainda maior no Atlético, que está fazendo novos exames, né? Tem feito sempre, né, para monitorar os atletas que continuam sem nenhuma manifestação, né? E outros integrantes. Estão no grupo lá e tal. É porque todos estão convivendo, estávamos, estavam, né, esses que foram afastados, convivendo com o grupo. Então, pode ser que algum apresente também, um pouco mais para frente, algum caso, alguma situação assim. E aí, pode desfalcar mais ainda o clube, a equipe. E isso é importante para você que está nos acompanhando, está aqui, ó, para não se descuidarem. Álcool gel, nós já lambuzamos essa mesa aqui, máscara minha e a dele, que nós temos que falar, tiramos aqui, está muito bem cuidado aqui dentro. Não deixem de usar o álcool gel e a máscara. Vocês estão vendo um problema sério com o que está acontecendo com o Atlético? Eu acho que esse próprio Sampaio Correio teve um problema sério, não sei, acho que foi o próprio... O Santos agora... Foi o Sampaio Correio, no início da Série B, ficou... Palmeiras está com uma porção de jogadores infectados, 15 jogadores. O Santos botou um menino para jogar contra o Abel Braga, que não deu conta de ganhar do Juvenil, do Santos. Por que, Ramon? O jogador... Essa doença é muito perigosa, gente. Porque o clube, o clube, os clubes, de maneira geral, estão seguindo rigorosamente os protocolos. Certo. Tomam muito cuidado ali no universo que ele controla. Só que o clube viaja, as equipes viajam, os jogadores viajam, têm contato com os seus familiares, têm contato com outras pessoas que vão ao supermercado, que vão ao banco. Então, isso extrapola o universo do clube. Então, não se sabe onde iniciou a contaminação. Vale a pena esse investimento de alugão, um jatinho, para trazer o lateral lá do Uruguai para esse jogo? Olha, já valeria se não tivesse nenhuma situação anormal no clube, com relação à pandemia. Agora, vale muito mais, porque o Arana é simplesmente o melhor jogador do Atlético, é o melhor lateral do futebol brasileiro. Ele tem sido decisivo, tem sido decisivo, jogo a jogo. Além de, inclusive, ele tem cinco gols na temporada, isso não é comum para o jogador que joga na função dele, na posição dele. E ele tem sido muito mais importante do que até os armadores da equipe. Até, ele tem ali, é dividido. Então, tem muita facilidade para jogar. Sim, e ele é muito inteligente, ele é muito rápido, ele sabe fazer as movimentações corretas. Ele divide com os atacantes a responsabilidade de fazer gols. E como é que pode ir no Palmeiras e não conseguir render? Corinthians. Corinthians, desculpa. Não, ele até foi bem e tal, até ir para o exterior. Foi meio, mais ou menos, em relação ao que ele está jogando no Atlético. Agora está mais maduro. Ele não jogou nada no Corinthians. Agora está mais maduro, é um jogador que já tem uma rodagem bacana, né? E está numa equipe muito bem formatada. É uma realidade também. O sistema que o São Paulo utiliza é muito bom para um atleta, para dar qualidade dele. Então, eu vou ser sincero, não estou sendo aqui pessimista com o torcedor do Atlético, mas vai pesar muito. É a ausência praticamente de todos, porque não vai sobrar ninguém. E Deus lhe guarde hoje para amanhã, porque amanhã, com certeza, novos testes serão feitos. Hoje foram feitos esses testes, né? Que é sempre feito na VESC ou no Jogo. Ah, é a VESC? É. Então, amanhã, o atleta terá os resultados para que ele possa jogar. Mas pode sair, inclusive, nove horas da noite, dez horas da noite, já pode ter resultados de se está tudo ok, ou se tem o mais jogador. Eu não sei qual é o processo, porque passa pela CBF, né? Em cima do laço, assim, por exemplo, há uma possibilidade, por exemplo, acontece uma tragédia de não realizar um jogo desse. Difícil. Difícil, porque o Palmeiras não abriu o balde do Flamengo. O Palmeiras e o Flamengo, estava todo mundo com o problema, insistiu, pediu, implorou, e a CBF mantém o jogo que o Palmeiras não abriu mão. E no caso do Atlético, é a comissão técnica, né? Quase todos são da comissão técnica. Apenas o Gabriel, que não é titular, que está com a Covid. Então, não teria problema. E estamos passando informação aqui ao Paulo, Paulo Eduardo, produtor, de que, pelo regulamento, tendo 13 jogadores aptos a jogar... Ah, sim, aptos. Tem que jogar. Porque, na verdade, não são só esse... Com certeza, cada time tem aí 35, 30, até 40 jogadores registrados, não é isso? Entrados, inscritos para a competição. Então, não há como não ter jogo. Dificilmente. Não há como. Só mesmo uma hecatome. Diante desse quadro, o que você espera desse Atlético e Atlético Amanhã? Olha, pela situação das equipes, o Atlético Mineiro, ele é muito favorito para esse jogo. O Atlético Paraná não tem feito uma boa campanha, não está fazendo uma boa campanha, até uma surpresa negativa para essa temporada, porque é praticamente a mesma formação que vinha jogando. E quase que eu não tenho certeza, mas 60, 70% da equipe que foi campeã. Entendeu? É isso mesmo. Da Copa do Brasil. Me deu acho que dois ou três jogadores. Então, caiu demais. Mas aqui, outra bola fora. Essa aí, o Petralha deu uma bola fora. Ele voltar com o Paulo Autor. Paulo foi o treinador, ele tirou o Paulo, contratou o treinador novo e colocou o Paulo como coordenador de futebol do Atlético Paranaense. De repente, não se acertou lá com o Petralha, foi para o Rio de Janeiro e imediatamente o Botafogo foi lá e contratou o Paulo Autor. Foi mal. Do lado, eu estou em casa, estou ouvindo a B2, a Rádio Clube Paranaense. Eu até encontrei hoje uma foto minha lá na Rádio Clube, carteira da Associação dos Clonistas lá. Ele me volta com o Paulo Autor. A mesma situação do Internacional com o Abel. Eu espero que amanhã, Abel, você repita a dose contra o Santos. É o que eu estou esperando. E a expectativa, Ramon, você vê, o Atlético Paraná, ele não vai ter só o Vitinho, que está com uma infecção lateral esquerda no Márcio Azevedo, que vai fazer uma cirurgia. Mas é bom jogador. Mas o complemento da equipe está à disposição do treinador. Posso te falar uma coisa? Sim, diga. O Atlético Mineiro terá dificuldades imensas com o Furacal amanhã. Eu te garanto, é que o time não se entrega. É um time, é outro time. A política que é usada ali é uma política do bem, do bom futebol. Ele está em 17º lugar, com 22 pontos na zona de rebaixamento. Está com 18 pontos. Não, está em 22 pontos. Está com 22. 22. É 17º lugar. Então ele vai ter que realmente correr muito. O Curitiba está abaixo dele aí. Está. O Curitiba, ele está a 2 pontos a menos. 2 pontos. Olha, intervalo e já voltamos. Vamos falar do Cruzeiro. Cruzeiro que terá Rafael Sobbs contra o Figueirense na sexta-feira. Vamos embora. Querida. Querida. E aí O 14... A C鏡 дети.